Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Felipe e estou aqui para trazer para vocês mais um episódio do programa Plast TV. Desta vez irei trazer um programa um pouco diferente, irei mostrar para vocês algumas ferramentas para se iniciar no hobby. Tenho recebido alguns e-mails e algumas mensagens, até mesmo pelo YouTube, de pessoas pedindo que eu mostre alguns acessórios e ferramentas utilizadas. Às vezes as pessoas acham que para se iniciar nesse hobby é necessário um grande investimento, a compra de vários materiais, muitas coisas e não é verdade. É bem fácil começar no hobby, às vezes até com materiais que nós já temos em casa. Bem, e vamos começar pessoal. Depois de adquirirmos o kit, vamos precisar das seguintes ferramentas. Acredito que a mais importante seja um alicate de corte como este. Ele irá nos ajudar a retirar as peças das galhas do kit, ou da árvore do kit, pois não devemos tirá-las com a mão mesmo, torcendo de um lado para o outro, pois assim podemos danificar pequenas peças ou mesmo quebrá-las. Então, o ideal é que utilizemos um alicate como este. Aqui com esta parte reta, sempre iremos usar esta parte aqui voltada para a peça, pois assim iremos cortar na parte mais fina, onde a árvore encontra a peça. Ok? Muito importante. Não é um item caro de se adquirir. Em lojas de material de construção encontramos este tipo de coisa. Lojas de joalheiro encontramos também. Certo? O próximo item é um estilete. No meu caso, este estilete aqui que eu uso já está bem velhinho, precisando trocar a lâmina, mas é um estilete comum, destes que temos em casa ou então no escritório. É importante isto daqui, que é a trava, para a lâmina não ter perigo de voltar quando estivermos cortando alguma parte. Iremos utilizar o estilete para tirar rebarbas. Uma vez retirada a peça, sempre sobra um pouco de plástico. Então, com a ajuda do estilete, iremos tirar aquela pequena rebarba antes de passarmos para o lixamento. Certo? Este estilete aqui é muito fácil de encontrar. Qualquer papelaria se encontra. As lâminas também são bem baratas. Você encontra facilmente para substituí-las. E é isso. Lembrando, é claro, que utilizando um estilete tomar muito cuidado, pois é uma lâmina bem afiada. Então, muito cuidado quando for cortar as peças. Às vezes utilizamos estiletes para cortar peças mesmo das árvores, quando as peças são muito pequenas. Porém, é bom tomar cuidado. Já vi alguns amigos meus se cortarem e precisarem até mesmo de pontos por conta do estilete. Este daqui é o estilete básico, facilmente encontrado em qualquer lugar. Um outro material de extrema importância são as lixas. Lixas d'água, pessoal. Lixas comuns. Outra, novamente, encontradas em qualquer loja de material de construção. No caso aqui, eu tenho duas graduações de lixo. Uma lixa 400 e uma lixa 600. Acredito que sejam as mais usadas. São bem comuns. Uma é um pouquinho mais grossa, a outra um pouco mais fina. Nós usamos ela bastante. Usamos para tirar a rebarba, deixar a peça lisinha mesmo, sem nenhuma imperfeição antes da colagem. Isso é essencial fazer, pessoal, para que o encaixe seja perfeito e para também que não haja algum problema durante a pintura ou outra coisa. Estas lixas d'água são muito baratas. A gente compra uma folha bem grande e uma delas dura bastante tempo. Dá para se montar vários kits com elas. Há algumas lixas próprias para modelismo, como essa daqui da marca Tamiya, que eu uso e gosto bastante. Também possui várias graduações. Não é tão fácil de se encontrar, mas é muito boa. Ela é um pouco mais cara do que a lixa d'água, por ser própria para modelismo. Mas, se possível, se você tiver condição e puder comprá-la, caso contrário, duas graduações de lixa já são suficientes. Algumas pessoas utilizam lixas de unha também, porém eu acho ela um pouco grossa demais. Ainda mais essa parte. Aqui ela tem duas graduações também, uma mais lisa e uma mais grossa. Porém, não sei. Se você tomar cuidado, é possível de usar. Mas eu recomendo mesmo que se utilizem as lixas d'água. Como vocês podem ver aqui, cortem sempre um pedaço menor. Não usem ela inteira para lixar a peça. Cortem aqui um pequeno pedaço. Aí vocês terão mais firmeza na hora de trabalhar. Um outro item importantíssimo da nossa lista é a cola. Cola de modelismo. Temos várias marcas, vários tipos. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês é uma cola da marca Tami. Na minha opinião é uma das melhores. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Ela possui um aplicador, o que facilita muito. Um pincel. É muito boa de trabalhar. Cola muito bem as peças. E é importantíssimo. O que acontece com essas colas de modelismo pessoal? Estas colas fundem o plástico. Então quando uma peça encosta na outra, elas fundem e depois não soltam mais. Isto que dá firmeza e mantém as peças no lugar. Por exemplo, há algumas pessoas que utilizam o Super Bonder para colar as peças. Tudo bem. Não é problema algum. Porém, a Super Bonder é uma cola de contato. A Super Bonder irá criar aquela camada. Quando encostar, ela será colada a peça. Porém, é mais fácil de se quebrar e acabar soltando. Eu particularmente não gosto de trabalhar com colas do tipo cianacrilato. Eu sempre colo meus dedos. Colo a peça de forma errada. Esta daqui, este tipo de cola de modelismo, dá um tempo para que possamos ajeitar a peça. Fazer pequenos ajustes no posicionamento. Esta cola é um pouco mais cara. Esta da Tami em particular. Porém, como eu falei, há várias outras opções. Há uma opção interessante também, que eu já até mostro para vocês. Que é o JET. Algumas pessoas devem conhecer, algumas outras não. Mas JET é um acrílico autopolimerizante. É algo usado por dentistas. Sim, por proteicos. Para se fazer próteses de dentes e outras coisas. Há duas partes no JET. Há esta parte líquida, que eu estou mostrando para vocês. E há um pó, também. Que quando misturado as duas partes, vira uma resina. Vira algo bem duro. Um material bem duro mesmo, assim. Que dá para se fazer também algumas coisas no modelismo. Isto vai ficar para uma próxima parte. Mas irei mostrar um dia para vocês. Mas algumas pessoas utilizam o JET como cola. Este líquido aqui, também faz o mesmo papel da cola Tamiya. Dissolvendo um pouco do plástico. E as peças acabam se fundindo. Algumas pessoas não gostam do cheiro. Realmente tem um cheiro um pouco forte. Para pessoas mais sensíveis. Pode acabar irritando um pouco. Mas é uma alternativa excelente. Um vidro deste daqui. Que vem mais de 100ml. E dura uma eternidade assim. Custa bem barato. Vocês podem aplicar com pincel. Depois é só tirar o excesso. O pincel não estraga. Mas eu recomendo que usem um pincel só para isso. Não usem o mesmo pincel para pintar. E para passar a cola não. Deixem separado um pincel apenas para a cola. Certo? Então é isso. Há vários outros tipos de cola. Vocês podem procurar em lojas de modelismo. Podem optar pelo jet. Também que é uma solução. Boa e barata. Ok? Bem econômica.